Ela é muito linda, muito gostosa, independente Linda, produzida, mas o golpe tá na mente Que mina bandindo, que mina bandindo Quando ela passar, fagabundo pirar Batondo em vermelho, salto alto, ela desvila Ela tá na moda, que mulher gostosa Se jogou na pista, na pista ela se solta Sarra, 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 sar Que apaixonou uma louca Que apaixonou uma louca Ela é muito linda, muito gostosa Independente Linda, produzida, mas o golpe tá na mente Que mina bandida, que mina bandida Quando ela passar, vagabundo pirar Batondo em vermelho, salto alto, ela desvila Ela tá na moda, que mulher gostosa Se jogou na pista, na pista ela se solta Sarra, 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 sarra Sarra sua gostosa Sarra, 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 sarra Vem jogar pra tropas Sarra, 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 sarra Sarra sua gostosa Menina bandida Que apaixonou uma louca Sarra, 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 sarra Sarra sua gostosa Sarra, 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 sarra Vem jogar pra tropas Sarra, sarra, sarra Sarra sua gostosa A menina bandida que apaixonou uma louca Que apaixonou uma louca Que apaixonou uma louca